Pela arte, arte pelo todo, pela vida, pela voz do povo, a diversidade da expressão, presente na arte da vida, na batida e no tom da música, na construção de um mundo novo. Na aula de hoje vamos precisar de três folhas de cores diferentes. Vamos fazer uma lembrancinha que daqui a alguns anos eu espero que toque o coração de todos. Caso não tenha as folhas coloridas, podem usar as folhas brancas. Depois é só passar giz de cera, pintar, para diferenciá-las. Vamos começar pegando uma das cores, dobrando ao meio para a primeira de três partes da nossa lembrancinha. Depois de dobrado, o adulto posicione uma de suas mãos com a ponta dos dedos para fora do lado dobrado e observe este formato de meio coração entre os dedos. Vamos, então, fazer o contorno da mão, começando por essa região onde parece uma metade de um coração e depois contornando toda a mão. Capriche naquela região, parecendo a metade de um coração. Depois recorte. Vejam, crianças e famílias, o singelo símbolo que aparece. Na próxima folha, nós vamos dobrar ao meio também para a segunda parte da nossa lembrancinha. O objetivo é fazer um grande coração, então aproveite bem o espaço do papel. Rascunhe bem este coração até você conseguir um formato bem bacana. Recorte. Eis a nossa segunda parte da nossa lembrancinha. Podemos posicionar as mãos adultas bem no meio do coração, conforme as marquinhas. Crianças, vamos ajudar a colar? Passe cola na pontinha do dedo, use um pincelzinho e suavemente por sobre as marquinhas para colar no coração. Ajeite direitinho. Ajeite direitinho. Podemos tirar o formato de apenas uma mão. Dobre a terceira folha ao meio. E posicione a mão da criança. Eu vou usar aqui o molde, porque minha casa não tem criança. Contorne a mão e recorte. Veja bem, sairá duas mãozinhas. É só virar uma delas, que nós teremos a mão direita e a mão esquerda. Vamos lá, crianças. Uma gotinha de tinta na pontinha da mão. E vamos colar sobre a mão do adulto. Observe bem a posição dos polegares. Prontinho, eternizamos o tamanho das mãozinhas. Olha só a diferença, hein? E temos vários espaços em que a gente pode desenhar os números que estamos aprendendo, as letrinhas, fazermos desenhos para guardarmos de lembrança deste momento especial. E olha só, podemos colocar letras dentro deste coraçãozinho. E lembra que nós cortamos um formato de coração na mão do adulto? Podemos utilizá-lo também e decorar mais ainda. Pela arte, arte pelo todo. Pela vida, pela voz do povo. A diversidade da expressão presente na arte da vida. Na batida, no tom da música. Na construção de um mundo novo. A diversidade da arte da vida. Obrigado.